Olá, gente! Boa tarde! Meu nome é Vitória Falcão e eu tô aqui hoje pra dar algumas dicas sobre alimentação pra quem faz hemodiálise. Na realidade, hemodiálise é um tratamento muito difícil e muito complicado da gente trabalhar. Existe uma deficiência também para a filtração de toxinas por conta do rim. O rim já tá com alguns probleminhas e por isso a gente acaba perdendo essa potência de filtração, de detoxificação, visto que o rim é uma das vias de detoxificação que a gente tem no nosso corpo. Com isso, a gente tende a acumular um pouquinho mais de toxinas, toxinas ambientais e toxinas alimentares. Tudo que a gente ingere, tanto através dos alimentos quanto da poluição, de estresse, tudo isso, gera toxinas dentro do nosso corpo. Com essa deficiência no rim, a gente tende a ter mais dificuldades pra excretar e com isso acaba intoxicando um pouco mais o nosso rim. O rim também, na pessoa que faz hemodiálise, ela tem algumas deficiências minerais. Na verdade, a gente pode ter uma perda óssea muito grande por conta da má absorção de cálcio e o aumento também de fósforo. Com o aumento de fósforo, a gente tende a diminuir essa absorção do cálcio e a retirar ele dos ossos. E ele vai direto pra corrente sanguínea. Isso é um dos grandes problemas que é a hemodiálise e pode trazer também osteopenia ou osteoporose. Com a hemodiálise também, a gente tem um aumento de potássio no sangue. Esse aumento de potássio, ele não é bacana. Ele tem que estar sempre em níveis bem adequados, tanto quanto cálcio, quanto fósforo e quanto qualquer outro óleo, elemento ou micronutriente. O aumento do potássio, ele é causado através da dificuldade na excreção desse. Com isso, aumentando esses grandes valores, a gente tem hipercalemia. E faz com que a gente tenha dificuldade nas contrações musculares. Então, pode começar a causar mais câimbras, perda de força muscular e até mesmo de batimentos cardíacos. Por conta do batimento cardíaco ser uma função cardiovascular e muscular também. Também temos que ficar muito atentos à questão do sódio. Pessoas que estão em hemodiálise têm que ter um controle bem legal do sódio. Até mesmo porque, se não, se a gente excede esse sódio devido à dificuldade de excreção, a gente tende a ter mais edemas, problemas de pressão arterial, hipertensão e até problemas cardiovasculares. É isso, muito obrigada. Muito legal! Um beijo pra você mais uma vez. Nutrivi Falcão, quem quiser saber mais do trabalho dela, só segui lá no Insta, arroba Nutrivi Falcão. Você já encontra todo o trabalho. Logo mais ela estará ao vivo no Você Bonito. La, 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 la...